Se ele aprende a acelerar e jogar igual o Dante, ninguém supera? Cara, eu acho... Já falei e eu vou repetir. Esse aqui é uma das jogadas mais humilhantes da história dos esportes. Eu tô falando todos. Futebol, críquete, golfe, corrida de cavalo, atuação, beisebol, peteca. Vamos assistir esse vídeo incrível de jogadores da NBA. Replicando jogadas de jogadores antigos. Provavelmente vai ter muito aqui do Anthony Edwards, né? Mas vamos ver. Ó. Bota lado a lado. Bota lado a lado, paizão. Moleco, nem lembrava que ele tinha metido essa. Puts it in. What a tough shot from Kobe Bryant. Sparks inbound. It's Tatum. Spins. Fires. Butter. I've seen this move before. Excellent footwork. Ah, agora eu peguei a visão do vídeo. Agora eu peguei o ritmo. Todo mundo pegou o ritmo. Nossa, acabou o chocolate. Uh! Uh! Valei, minha Nossa Senhora! O Jim LeBron tá jogando pra caralho. Eu vou ter que tirar essa foto depois, vou botar de wallpaper. Vou tirar o print. Um! Kobe! Triple three style, baby! Muito foda! Agora... Pô, vídeo bom! Bom vídeo, mano! Bonito, Jim LeBron! Cara, como é que pode o cara ter esse... Como é que pode o cara ter esse tesão ainda, mano? Esse maluco é um doente, cara. Meu Deus, cara. Esse velhote, cara. Quê? Cocho, cocho. Muito tadala. Pô, vai ter GTA, mano. Vai ter, vai ter. A gente tá vendo a saideira aqui. Jelly! Maxey. Nossa, eu amo o Maxey, velho. Pô, eu amo o Therese Maxey, mano. É o outro que sempre foi meu protegido. Quem me conhece sabe. Olha o placar. Olha isso. É muito tadala, filho. Debaixo da língua, filho. Olha o Lonzo. Quem lembra do Lonzo? Baby Lonzo, mano. Se ele aprende a acelerar e jogar igual o Don'ty, ninguém supera? Cara, eu acho que... Já falei. E eu vou repetir. E eu falo por todos os esportes, tá? Todos. Esse aqui é uma das jogadas mais humilhantes da história dos esportes. Eu tô falando todos. Futebol. Cricket. Golfe. Corrida de cavalo. Atação. Baseball. Peteca. Qualquer esporte que você pensar. Essa jogada aqui é uma das mais humilhantes. Provavelmente entra no top 5. E provavelmente entra no top 3 das jogadas mais humilhantes da história dos esportes. Pô. É absurdo. É absurdo. Pô. É absurdo. É absurdo. Ele olhando. Pô. Que isso, cara? É absurdo. Mendel A perna do cara desiste de funcionar É muito foda isso, cara É muito foda O maluco dava risada do nada O maluco virou o Brasil Kyrie Baby Kyrie, tá? Kyrie mexe ainda Nossa, o momento nebuloso da NBA Durando o Golden State Quero esquecer Se um dia aconteceu Claro, né? Porque só foi ruim porque não foi no meu time Fala dele aí Vai ter GTA, mano Deixa eu botar no título aqui Nossa Meu Deus Oh Cara, eu acho que Eu acho que se eu fizesse uma lista De 10 jogadores que eu mais gosto na história Eu acho que o Wade entraria Sem sacanagem Tenho quase certeza que o Wade entraria na lista do Top 10 Eu acho que ele entraria Sem sacanagem Eu gosto pra caralho do Wade, mano Muito mesmo Eu vou fazer essa lista depois Top 10 de jogadores que eu mais gosto Com o Rondo sendo o primeiro, né? Isso aí não é segredo pra ninguém Nossa Meu Deus do céu Essa camisa do Golden State é feia demais Não é pouca coisa feia, não Desculpa ao torcedor Nossa É horrível Clampado Ah Mérito dele Mas tá acampado Clampado Meu mano O Norman Paul Clampou ele Botou ele no cadeado É que foi mérito dele Sérgio Meus Olha o meu John Wall aí, ó Que brigaria pra entrar no meu Top 10, hein? O oh Ow John Wall Com um incrível Anga e score O oh O oh Não há dúvida Eu quero dizer Eu quero dizer Você está acampado Ele vai dar esse passo Ele vai fazer esse troço Justo como você está falando Ele está falando Ele tem uma B demons Eu gosto muito do John Wall, mano Eu gosto muitíssimo do John Wall, mano Nossa O que é o Jumper De uma linha de três pointe Sim, você pode desigir um pouco Cara, desculpa pausar aqui, caras, olha só, a gente já vai pro GTA, vocês já pararam pra pensar que sacanagem que foi, velho, esse Brooknet não ter funcionado, que sacanagem, que, cara, que absurdo, cara, caralho, um dia a gente vai ter que parar pra pensar e discutir essa parada, mano. Kobe! Caralho, crispou no New Orleans Hornet! Meu amigo? Uh oh! Moleque, tinha até esquecido que o Drummond jogou no Nets. Aí ele fazendo o impossível aí, Franklin, de novo. Oh my God! Uma bola impossível de três pontos de Stephen Curry. Pô, vim pra me divertir no vídeo, cara. Pô, vim pra me divertir no vídeo, cara. Tá acabando o vídeo aqui, pô. Falta menos de um minuto. Cara, vai ser muito triste quando ele se aposentar. Ah, o basquete vai sofrer quando o Stephen Curry não estiver mais jogando. Ah, vai ser muito triste. Ai, ai, ai. Durant. E aqui vem o Bruce Brown. Agora Durant. A hesitação. E ele vai jackhammerar. E como é o pequeno crossover com o Tobias Harris? Uau! Fala dele, Franklin. Baby, Kevin Durão, sempre soube. Que isso? Oh! É o Stephen Curry, mano. Agora que eu reparei. Caralho, Curry. Espera aí, Curry. Bom vídeo. Cara, o vídeo é legal, né? Eu achei que ia ter aquelas jogadas lado a lado, mas deu pra entender. Deu pra pegar a visão logo no começo do vídeo. Vídeo bom, vídeo bom. Tchau, tchau.